Oi gente, oi bem, oi amores da minha vida. Gente, hoje eu quero falar com vocês pela primeira vez que eu faço uma palestrinha, é um K-pop talk, e eu quero falar um pouquinho sobre o K-pop no Brasil e sobre como a Coreia In tem trabalhado e tem trazido novidade para todo mundo. Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Naira, e eu sou diretora da Coreia In. A revista Coreia In foi fundada aqui em Goiânia, para quem não sabe, e hoje a gente trabalha, a gente já trabalha há oito anos com o K-pop. A gente começou na faculdade, eu decidi criar a revista para poder levar informação, levar conteúdo, porque em 2011 tinha pouquíssimo conteúdo em português sobre o K-pop. Então, eu falei, vou fazer isso da minha vida. E aí, com o Desenrolar, a revista foi crescendo e hoje a gente tem mais de 130 mil seguidores no YouTube e 40 mil no Instagram. E agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre a Coreia In, já que vocês já sabem quem sou eu. A revista Coreia In hoje é formada por duas diretoras, eu, Naira, e a Carol Akioka, que também é a apresentadora do nosso canal. E a gente está com uma equipe de mais ou menos 30 e poucos redatores. Está aqui uma das nossas redatoras, maravilhosa. Ela escreve sobre moda, dentro da revista, às vezes eu escrevo textos, mas fico na gerência das pautas e toda na parte de direção e gestão. A Carol, da mesma forma, ela cuida da direção e da gestão da revista e de correr atrás de conseguir as coisas com os idols e tal. E, além de cuidar de toda essa parte de divulgar o K-pop, hoje a gente também tem uma assessoria de K-pop, então, desde 2017, a gente cuida da vinda dos idols para o Brasil. A gente acompanha turnê, a gente faz entrevista, a gente divulga, leva o K-pop para as mídias tradicionais, então, Estadão, Folha, todos esses canais de mídia tradicional hoje postam K-pop porque a Coreia In é parte dessa parceria. E, falando em idol, a gente teve a oportunidade de conhecer muitos e muitos idols nesses anos e essa convivência com idols trouxe parte bem importante do nosso conhecimento no K-pop e no mercado coreano. Então, felizmente, hoje a gente é bastante relevante, não só no Brasil, mas também na Coreia. O nosso último trabalho foi com o V.A.V. A gente cuidou de toda a assessoria de marketing, da divulgação do último single deles, que foi Give More. Então, a gente teve a oportunidade de colocar o V.A.V. na Billboard. Viva o V.A.V. E a gente já entrevistou pelo menos uns 30 artistas. Então, aqui tem o Ace, que veio ao Brasil em 2018. Tem o SF9, que veio ano passado também, 2018. Tem o Infect, que também veio em 2018. E essa foto do V.A.V. foi a primeira vez que a gente entrevistou eles em 2017. Mas, como é trabalhar com K-pop e conviver com idols? A oportunidade de trabalhar com K-pop traz muita satisfação. Porque você está trabalhando com a coisa que você gosta e é um trabalho divertido. Então, ao mesmo tempo que você está ali fazendo coisas importantes, você está se divertindo. Não importa. Se você vai postar um videoclipe no seu canal, você está falando do artista que você gosta. Então, isso é muito interessante. E o fato de você estar trabalhando com o K-pop proporciona também a oportunidade de você conviver com esses artistas. E o que mais me tocou nisso foi que, antes de trabalhar com K-pop e só curtir, a gente vê o artista como, tipo, intocável, sabe? Tipo, uma coisa assim, ai, meu Deus, ele é um Deus, não sei o quê. É a primeira visão que a gente tem sobre o artista. Só que depois que você passa a conviver com eles e você vê coisas, tipo, o artista pegando 50 quilos de melancia e colocando na mesa do café da manhã, ai você fala assim, putz, gente como a gente. E foi isso. O K-pop me trouxe essa visão de que o artista é muito, muito humano, muito humano. Eles são, tipo, moleques unidos para poder fazer uma coisa que gostam. Então, eu acho que isso é muito, muito inspiracional para a gente que é jovem e as meninas dançam e estão com as amigas. E, às vezes, é uma coisa que quer fazer, é um sonho que tem. E eu acho que o K-pop, nesse ponto, pode motivar muito a você poder seguir seu sonho e conseguir trabalhar ou com K-pop ou com aquilo que você mais quer poder ter acesso. Eu imagino que o sonho de muitos aqui talvez seja ir para a Coreia. Então, eu queria dizer que, a partir do ano que vem, a Coreia In vai estar com um programa profissional para poder estudar na Coreia, de intercâmbio. Então, quem tiver interesse já vai se preparando, porque a gente vai fazer o anúncio, acho que, até o fim do ano ou no começo de janeiro. Eu separei um videozinho com algumas partes das entrevistas que a gente já fez. A gente já entrevistou o Unique, SF9, Cardi... Toda vez eu esqueço os artistas. Quem, migo? Ajuda. VV. Quem? VV. Quem? Intuit. Ah, o Noar, inclusive, está vindo ao Brasil no final do ano, em dezembro. Black 6 também. Não está vindo ao Brasil, porque deu tudo errado. Mas é isso. Aí eu vou passar para vocês um cutzinho. Deixa eu só... Pera aí. Lá é o Tindão. Lá é o Tindão. Lá é o comparecer. Esse é o Noir. É o vídeo mais recente no canal. Eles ficaram muito surpresos com a idade da MC Melody. O famoso meme, O Gostar. O SF9 reagiu. Esse é o Benji do Biadji. Ele é muito fã da Anitta. E por incrível que pareça, um dos integrantes do SF9 também conhece a Anitta. Então, produtos de exportação. A gente deu paçoca pro Card, deu açaí pra eles poderem experimentar a comida brasileira. Na entrevista com o Ace, a gente desafiou eles a fazer uma high note gritando óleo pastel. Ele tentou trolar. É amendoim. É amendoim. É amendoim. O que é muito bom. É amendoim. O que é isso? É isso aí! É isso aí! É a terceira coisa que eu vou ver. Ah! Benji, você está aqui! Benji, você está aqui! Obrigado! Você é muito sexy! Você é muito exigente! 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 Então, isso é um pouquinho do que a gente tem no canal! Obrigada! Então, quem não for inscrito, por favor, se inscreva! Youtube.com.br A gente tem bastante conteúdo lá! Então, o que vocês quiserem ver com o Idol, deixa lá de dica pra gente! Que a gente vai tentar correr atrás! Agora, eu queria abrir uma pergunta! Eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade! O Bruno vai ajudar a gente! Vamos, amigo! Oi! 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 Som! 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 Foi não! Oi! Agora foi! O Vini quer te fazer uma pergunta, Naira! Diga, Vini! Eu queria saber quanto tempo que levou desde o começo do seu projeto até agora! Até o ápice! Por incrível que pareça, a gente passou por uma fase de hiatus nesse meio! Então, talvez esse seja o motivo de oito anos até chegar num ponto relevante! Entre 2011 e 2013, mais ou menos, a gente começou o trabalho inicial! Então, a ideia era recrutar alunos pra poder criarem a revista! Pra poder desenvolver o que a pessoa tava aprendendo dentro da faculdade! E isso deu certo no começo! Só que, como chegou a fase de TCC e o pessoal tava muito estafado, então, entre 2013 e 2015, a gente ficou praticamente parado! E, em 2016, a gente teve a oportunidade de ganhar uma viagem pra Coreia! E foi quando eu e a Carol, dentro do metrô, olhamos uma pro outro e falamos Miga, ou vai, ou a gente vai ter que parar! Porque a gente não tem outra opção! Então, em 2016, a gente reformulou toda a nossa equipe e começou do zero! Então, é como se a revista tivesse, na verdade, quatro anos, não oito! Então, a gente começou do zero em 2016 e recrutou outra equipe e começou a fazer todo um trabalho de gestão diferente do que a gente havia feito antes! E foi quando a gente também teve a oportunidade de começar a crescer o canal, que aconteceu na nossa primeira entrevista, que foi com o UNIC! E aí, de aí então, a gente começou a trabalhar nos contatos pra poder trazer mais conteúdo exclusivo e acredito que esse foi o principal ponto que fez com que a Coreia saísse do zero pro oito, vamos supor! Foi isso! Eu queria saber se você pode dar um spoilerzinho de como é que vai ser o programa de intercâmbio que a Coreia está promovendo? Posso demais! Adorei! Quero muito falar sobre isso, inclusive! Já tem uns dois anos que a gente está planejando esse programa de intercâmbio e a gente quer fazer profissional, a gente não quer fazer um intercâmbio igual tem sido feito ultimamente! Que leva os alunos, eles aprendem um pouco de coreano durante um mês, voltam pro Brasil e é isso! Tipo, não é algo que vai de fato somar no currículo da pessoa! A gente quer levar a pessoa pra Coreia pra ela ter uma experiência de trabalho com K-Pop, com entretenimento! Então, a gente quer que o nosso grupo de viagem possa participar de palestras com pessoas relevantes no K-Pop, diretores, empresas, todo esse tipo de contato que a gente tem. A gente quer que a pessoa desenvolva a habilidade dela de criação. Então, a gente vai dar a oportunidade dela conseguir entrevistar a artista, dela fazer a produção, toda a pauta antes, todo o aprendizado até chegar na aula prática, digamos assim. Então, a ideia é que nos primeiros 15 dias de intercâmbio, existam aulas de marketing, de entretenimento, palestras, etc. Na segunda, coreana inclusive, pra na segunda parte a gente poder fazer as aulas práticas. Ir a campo, fazer entrevista, fazer cobertura, todo tipo de prática relacionada ao entretenimento. É isso! E no final, um certificado! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! Eu gostaria de saber se vocês tem mais desses eventos acontecendo aqui em Goiânia, ou não? São poucos, ou só esse aqui, por exemplo? Então, a gente, felizmente, é parceiro da Big Orange, que é a empresa do Bruno. E ontem, inclusive, aconteceu um evento lá no setor universitário, que chamou K-World... Speak Yourself Tour, não, Experience. Experience, porque foi o nosso primeiro do estilo. Então, foi um evento de karaokê, de K-Pop, e lotou. Deu mais de 200 pessoas. E esses eventos são, sim, recorrentes. Esse aconteceu ontem, mas esse mês a gente teve um outro evento, que aconteceu no... No Espaço Sonhos. Lá no Espaço Sonhos. Lá no Espaço Sonhos. Que reuniu mais de 300 pessoas. Então, é recorrente, sim. É só seguir a página dele, que ele mantém tudo atualizado. Vai ter um evento de Halloween. E ele mantém tudo atualizado dos eventos que acontecem aqui. Felizmente, em Goiânia, a gente tem tido vários shows de K-Pop também. Então, além desses pequenos eventos, já teve V.A.V. aqui, Black Six, Busters e vai ter Spectrum. O meu também. De nada. Mais alguém? Pergunta, amiga. É? É? Bom, já que a maioria do alvo da revista são o público jovem, como vocês fazem para descobrir o que esse público jovem está querendo saber no quesito de notícias? Como vocês fazem para, tipo, conversar com o tipo de... É, com as pessoas jovens, conseguir transmitir notícias seriamente, mas para pessoas de idade, assim, menor? Então, é uma pesquisa diária. Diariamente, a gente tem acompanhado o nosso público e o público de K-Pop. E a gente percebeu que a diferença do público da minha época para o público de hoje é muito, muito grande. Então, a gestão de trazer pauta para o público novo do K-Pop, para o público mais antigo, acho que é o maior desafio. Porque a gente tem que acompanhar, pelo menos, os três públicos diferentes. Na Coreia, a gente trabalha com o público de 13 a 17 anos, e com o público de 18 a 25, mais ou menos, e com o público bem mais velho, de 40 a 60 anos. E é um público que acompanha, que é recorrente. Então, a gente tem que tentar trazer sempre uma notícia que seja soft, assim, sabe? Que não seja com uma linguagem muito pesada. E a gente tenta focar mais nos interesses de atualidade e também nos interesses de, tipo, nostalgia. Porque o público mais antigo, eles trabalham, eles pensam muito na questão da nostalgia, além da questão da atualidade, que é diferente do público atual. Que, para eles, o que está acontecendo hoje, agora, é muito mais importante do que aconteceu há 5, 6, 7 anos atrás. Então, é tentar moderar o conteúdo dentro dos canais, de forma que possa atingir todos. . Então, é isso, pessoas. Em janeiro vai acontecer o Anime Gym Festival. E aí... Quero ver todos vocês lá, porque vai ter sala de K-Pop, vai ter competição, e vai ser tudo na mãozinha do bonito aqui. e a sessão de K-Pop. Obrigada! . .